Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max e galera seguinte, estamos aqui novamente com mais um jogo de terror no canal. E dessa vez eu trago pra vocês o game The Nineth Charnel, jogo no qual o nosso personagem acorda em uma instalação de pesquisa no meio da floresta. Só que ele não acorda tipo assim, pô acordei, vou botar minha pantufa, comer um café da manhã, uma panquequinha, não. Bom, ele acorda sem saber o que que tá acontecendo, é um lugar meio bizarro, vamos descobrir conforme a gente vai jogando. Como vocês já sabem, apagam as luzes, aumentem o volume do headset, olha embaixo da câmera, olha ali dentro da armada, sabe né rapaziada? Se puder deixar o seu like, se inscrever, eu agradeço demais e bora dar new game aqui pra ver qual é que é desse jogo. Ó, o jogo salva ali no sistema de whip, beleza, não deu pra ler nada, foi rápido demais, maravilha. Ó, será que ele tá acordando agora? Talvez, né? Ih rapaz, tem um maluco pendurado com o barrigão de fora ali, ó, barriguinha de chope. Eita, rapaz, churrasco! É, realmente esse lugar não parece ser muito amigável não, hein? Tá rolando um churrasquinho ali de homo sapiens. Ferrou. Ih, tá vindo pra cá. Ih, no... Ih, rapaz, calma aí. Acho que funcionou a minha tática do gato. Ok, vamos lá. O cara acordou aí, supostamente, né? Pode ser... Ixi, o cara tá me olhando... Ih, não, ele me achou sim, mano. Seja lá o que for, isso parece humano, né? A princípio. Mas seja lá o que for, parece que me achou sim. Ou será que não? Tá, seja lá o que for, o treco tava bem aqui na minha frente. Eita, nossa, que escuridão. Tava bem ali na minha frente. E assim, na sinopse diz uma instalação de pesquisa. Eu tô, tipo, no meio da mata mesmo, saca? Não parece uma instalação de pesquisa. Mas enfim, vamos dar uma explorada aqui. Eu tenho lanterna? Não. Infelizmente não. Opa! Ok. Não parece ser um lugar muito amigável não, hein? O que é isso aqui? Opa, peraí, eu soltei. Um símbolo. Dá pra pegar o símbolo? Não dá pra pegar o símbolo. Isso aqui, ó. A shakeira? Vai tomar uma whey protein? Não sei, eu peguei o negócio. Ah, eu tenho inventário, ó. Usar, dropar. Nenhum nem outro. Nossa, era minha sombra, velho. Tomei um... Um little sustinho ali agora. Ok. Temos aqui uma porta, talvez, ó. Por favor, equipe a chave para abrir. A chave. Usar. Por favor, use a chave correta. Tá, então a shakeira de whey protein não é a chave. Será que eu deixei passar, mano? Mas, tipo, não tem muita coisa pra gente explorar aqui, né? É, isso aqui definitivamente ele não pega. Oi, Jeremias. Você tem uma chave pra mim? Não, ninguém tem uma chave pra mim, velho. Será que eu vou ter que ir em direção à escuridão maldita? Ah, não. Tem um... Ué. Esse caminho tava aqui. Não tava não, hein? Esse caminho não tava... Ah, aqui, ó. Tem um negócio aqui, ó. Ah, aqui, ó. Aqui vai a chave, hein? Deixa eu ver. Usou. Rodar. Como é que eu rodo isso? Aperte E pra roda. É o E, pô. Olha lá. Esse barulhinho me lembra muito. Na hora que a gente usa a crank no Resident Evil 1 Remake, mano. Pra abrir aí. Pra fazer a água descer. Isso aqui me lembra muito Resident Evil, velho. Ok, vamos lá. Parece que foi um barulho aqui dentro, né? Tipo, será que abriu a porta? Mas... Eita, eu corro. Ei! 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 Wait a minute. C pra agachar? Não. Agachar com C, não, velho. Agachar com... Oh, você tá segurando um negócio? Opa! Obrigado, meu brother. Isso aqui não é humano, não, gente. Olha. Isso aqui parece uma coisa meio petrificada, saca? Tipo, talvez um humano petrificado. Estranho, estranho. Minimamente estranho. Bom, creio eu, suponho que nossa chave, que agora é rosa, ela se... Olha, olha o dedinho, mano, de tomar cafezinho, chazinho da tarde, às 5 da tarde. Suponho que seja aqui. Uh! Funcionou. Ok. Ok. O jogo, ele te conduz em uma direção mais iluminada, né? Claramente, ó. Ali tá uma escuridão do caramba. Eu que não vou naquele lado ali. Vamos seguir pra cá. Tem um barulho no mar, tá melhor a gente ir rápido. Tem umas árvores vermelhas aqui. Eu não sei se elas são vermelhas. Não, eu acho que não é a folhagem que é vermelha. É uma luz vermelha que tá batendo nelas. Ok. Devil's House. Caraca, a casa do capiroto, é isso mesmo, mano? A casa do... Opa! Ih, caraca! Tem um malandro me olhando ali, mané! Tá vendo a cabecinha dele ali, ó? Só a cabecinha pra fora, mano. Ah, a casa do dimonho. Ótimo lugar pra entrar, né? Interessante que, tipo... Tá, a casa é bem velha. Tem um símbolo mega sim... Opa! Ô, lanterna! Ih, sim, pai! Gostei! Ó, dá pra gente abrir aqui. Calma aí, tinha uma fita ali. Não pega. O que temos aqui? Temos um símbolo... Ah, aqui é aquele mesmo símbolo que a gente encontrou na caverna. Vamos dar uma explorada pra cá. Temos aqui um quadro. Deixa eu apagar a lanterna. Ih, a lanterna tem porcentagem, papai! Olha lá, 95%. Ih, não! O que é isso? É uma cadeira? De frente pra um quadro? Pra apreciar o quadro? Vamos lá. Vamos apreciar. Editor, coloca uma música clássica aí pra gente apreciar esse quadro. Ah, não. Eu lembrei que sou eu que edito. Tá. Então, tá bom. Olha. Um campus, um lago. Bonito, bonito. Quadro bonito. Lugar aqui de apreciação da arte. Beleza. Vamos seguir pra cá. Porta abre. Tá, uma senhora com cara de poucos amigos aqui, hein? Tem nada nas gavetas. Caraca, mano. Uma máquina de costura igual a do Zinha da minha avó, tio. Olha lá, que ela ficava batendo o pezinho ali pra rodar. Cê é louco. Vamos entrar aqui pra conhecer a casa. Opa, tem um PC ali. Pera aí. Deixa eu apagar essa lanterna pra poupar um pouco. Temos aqui um papel. Querida senhorita Charlotte, o propósito dessa carta é informar a minha intenção de me demitir da minha posição de geneticista sênior do Departamento Molecular de Ecologia na Epsilon. Esse nome é interessante que é a letra E no alfabeto grego e também é aquela, aspas, religião no GTA V, vocês estão ligados? A Epsilon. Então, no Instituto de Genoma. Efetivamente, duas semanas a partir de agora. Como os objetivos da minha carreira mudaram enquanto eu trabalhava aqui, eu tenho um propósito da minha carreira dos sonhos que irá refletir melhor os meus objetivos atuais. Eu sou muito agradecido pelas oportunidades que vocês me deram durante o tempo que eu estive na Epson. Então, se você precisar de alguma assistência na transição durante as próximas semanas, por favor, me avise. Assim que continuarmos, eu espero que a gente mantenha contato. Muito obrigado. Christopher Harrison. Ok, é uma geneticista aí se demitindo, né? Temos aqui, ó, um cartão. Eu não consigo ver direito. O tal do Christopher. Ó, a carta era destinada para o Christopher, né? Aliás, do Christopher para a doutora, tá? Ok. Tem alguma coisa atrás? Não, não tem nada atrás. A gaveta dá pra abrir, não tem nada dentro. Ah, uma coisa interessante, gente. Esse jogo aqui, ele tá sendo desenvolvido por uma única pessoa, tá? Eu quis comentar isso também porque, assim, a princípio, qualidade visual bem bacana, hein? Me chamou a atenção. Ó, temos um PC aqui. Username. Username. Xalana. Password. Deixa eu ver. Qual password pode funcionar? Chorreia. Chorreia. Login. Não. Vocês sabem o que é uma xalana e uma xorreia? Xalana é um barco. Uma embarcação de base plana. E a xorreia é essa parte aqui da nossa mão, ó. Na verdade, é xochorreia. Pra quem não conhece. Bom, tudo bem. É uma informação inútil que eu dei. Mas vamos lá. Vamos continuar aqui. Não encontrei nada. É um lugar bem excêntrico, né? Acho que parei de meio... Sei lá, a configuração da casa não me parece comum. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não tem nada. Tem um porão aqui. Pera aí. Deixa eu dar uma olhada nessa sala de novo. Porque essa sala aqui pode ter já alguma coisa aqui, né? Não tem nada. Tem um quadro jogado aqui. Beleza. Aqui temos uma gaiola super estranha também. Porta trancada. Que quadro é esse, tio? É um coelho, mano. Uma lebre. Trancada. Me parece que o único caminho é lá pra baixo mesmo, hein? Uma coisa estranha aqui. Cara, a configuração da casa é muito esquisita, velho. Tipo, muito, muito esquisita. Ok. Bom, então parece que o único caminho é pra cá. Ah, no final somos todos iguais. No final somos todos iguais. Tá, todos os símbolos iguais. Suponho, né? Mas qual símbolo pode ser? Talvez a cruz? Ó, porque tem uma cruz ali. É, pode ser que seja a cruz. Ok. Vamos tentar então. Vamos tentar todas as cruzes. Então, possivelmente, esse instituto de pesquisa Que tava sendo falado, né? Que ele acordou e tal Tem a ver Com essa carta que a gente pegou E talvez o Christopher Esteja E a doutora Charlotte Estejam envolvidos aí Em alguma coisa sinistra Opa, peraí Oh Aqui não tem a cruz Qual que tem em todos? Acho que esse X tem em todos Peraí Hum, interessante Uma peça tava faltando uma cruz Então É só a gente achar o símbolo Que tem em todos, possivelmente E aqui já tava, né Max? A não ser que falte em outro também Aí vai ser outro Ó, o X parece que tem, hein? Faria sentido, hein? Ó O jogo é silencioso também Ele não tem uma trilha sonora Opa! Funcionou Funcionou Tá, boa Sarah Ó, temos uma cadeira de rodas da Sarah E vários ketchup aqui na parede Que isso? Quinze Fica a bateria pra lanterna Aqui, ó Temos aqui um cara que parece o Christopher Caraca, tem uma cabeça bem no cantinho esquerdo ali, mano Que isso? E aqui um doutor manipulando alguma coisa estranha Tava rolando algum experimento bizarro aqui, não tava? Username MoDjake Opa! Aí, ó Descobrimos o username ali, ó MoDjake MoDjake Beleza E o password? Só falta a senha Será que a senha é Sarah? Eu vou anotar aqui, peraí Sarah Pode ser que seja Sarah Ok Bom Então vamos voltar aqui O nariz tá coçando Não foi catota, tá, gente? Se fosse catota Oh, boy Oh, boy Vocês viram ali? Oh, vagabundo Ué, essa porta tava fechada Essa porta tava fechada Tá, agora a minha pergunta é Por que que eu vou ser idiota de entrar bem no lugar que tinha um cara todo esquisitão do mal? Opa, peraí Opa Caraca, limpinho, mano Os caras não deixam a potoca Peraí que agora doeu até o peito, mané Não tô zoando Pô, mano Eu fico muito triste quando eu tomo um jump assim Que eu tô muito relaxado, tá ligado? Tipo, fico triste mesmo Fico pra baixo Deixa eu dar uma respirada aqui, mano Porque assim Foi um espasmo, tá, gente? Eu não me assusto Vocês estão ligados, assim Nunca me assusto De forma alguma Nunca me assustei É que acontece que na hora do jump eu tenho o espasmo Mas, assim Tem hora que meio que você tá, assim Já meio preparado, tá ligado? Assim Agora eu tava muito relaxado, cara Eu tava vendo a potoca, velho Tá ligado? Não se faz isso, mano Nunca se bota jump scare pé da potoca Ok, ó Tem um remédio aqui Vamos lá Vida que segue, mano Vida que segue Esperança, fé e amor Tá bom Caramba, o que que foi? Foi gratuito, né, mano? Foi um jump scare Gratuito Eu nem vi o que que é, mano Tipo assim Eu só vi que foi uma cabeça Pra cima de mim Ó, uma família feliz Uma família grande pra caramba Galera fazedora de filho Uma boneca maldita No meio da floresta Umas crianças feias pra caramba Com um símbolo sinistro ali em cima Acredite em você mesmo Opa, believe tá bem grandão ali, hein? Será que é um código? Believe Calma aí Believe Believe Tá, pode ser que seja um código Eita, bicho feio Eu sou o olho do caramba, mano Calma aí Eu quero ver direito Nossa senhora Ó Cara, interessante se ver, né O que eu falo O jogo feito por uma pessoa só E assim Qualidade zona da hora, cara Tá, uma família Assim, porque aqui, ó Reparem bem Nessa casa Apesar dela ser chamada Devil's House, né A casa do demônio A configuração da casa Às vezes ela lembra Um lugar familiar Mas ao mesmo tempo Ela é bem sinistra, sabe Assim, ela é um negócio esquisito Dá pra abrir isso aqui? Não Não tem nada Será que é atrás das fotos? É melhor olhar atrás, né, mano Deixa eu dar uma olhada rápida aqui É que mexer nessa foto é esquisito, gente É invertido o comando Tá, não tem nada Pô, bicho A porta abriu aqui do nada Tá ligado? Porcaria Filho da mãe Desgraça Tá, agora eu tô preparado Agora não vai ter mais espasmo, não, mano Pera aí Abriu a porta ali? Opa Não, pera aí Pera aí Ué Essa porta não tinha aberto, não Essa porta é nova De certa forma Indiretamente O bicho tá me guiando Vocês tão percebendo? Tipo assim Indiretamente Ele tá me guiando Um relógiozão Papapá Aqui não abre E o silêncio desse jogo Também é meio perturbador, cara Tipo Ele não tem trilha sonora Tá ligado? Ok Porta trancada Agora não vai acontecer nada Agora vai dar bom Agora vai dar bom Eu já estive aqui ou não, cara? É assim É que a casa é muito igual Tá ligado? Opa Que isso? Pera aí Bateria Deixa eu apagar aqui Tem uma fita Vamos ouvir a fita Ah, equipe a fita Tá Vamos pegar aqui com o dedinho De pegar o cafezinho Tá Por favor, sente-se Então, qual é o seu nome? Obrigado Eu sou Christopher Harrison Olá, Christopher Por favor, fala sobre a sua pesquisa de campo Eu sou um engenheiro genético Eu trabalho para o Instituto de... Calma aí Não vai dar pra eu traduzir simultâneo, gente Eu vou traduzir depois Nós fizemos uma pesquisa de pesquisa de genética Atos do Epsilon Research Lab Do que nós fizemos sucessivamente Vários transplantes de células Tissões Ou whole organs From artificemente modificados Animals e plantas Você subiu seus papéis Para o Board? Sim Ok Nós temos uma cópia De seu papel E nós vimos Quanto extenso Eu digo isso A natureza do seu projeto É bastante sensível Especialmente o tipo de recursos Que você tem usado Para a sua pesquisa Mas também o nível De modificações Que você tem convidado Para eles Antes da transplanteção Vocês recebem Um permito valido Antes de conduzir Sim Nossa equipe Deu Ok Vamos lá Vamos Aparar o seu papel Nosso panel Vai notificar Quando o próximo Circular Começa Em resumo É o seguinte É um cara Entrevistando o Christopher Que trabalhava aqui E ele falando Que ele conduz Uma pesquisa Um tanto quanto Controversa Porque ele utiliza Modificação de células E tecidos E aparentemente Ele usa inclusive Órgãos e partes De animais Para fazer implantes Utilizando essas Modificações genéticas Ou seja Eles estão realmente Criando Algum tipo de coisa De criatura De bicho Ou alguma coisa Utilizando essas partes Nesse instituto de pesquisa Que não é aqui Aqui é uma casa Próxima a esse lugar E lá fora Como parecia Ter uns cultistas Provavelmente Os cultistas Estão ligados A isso aqui Ó Premissa interessante Ah E o cara Perguntou Se ele tem Autorização Para fazer isso Segundo o Christopher Eles tem autorização E ele ia apresentar A papelada O cara deve ser Algum órgão Regulador Alguma coisa assim Enfim Vamos lá Vamos entrar nesse lugar Bizarro Com a luz piscando Maravilha Temos aqui 1914 Pode ser também Parte do código Vou anotar tudo 1914 foi quando começou A primeira guerra Mundial Uma data Histórica Aí Ok Vamos lá Temos uma TV Porta trancada Ó Dá pra ver o lado De Ali ó Pera aí É que o jogo Ele embaça a parte do fundo Mas tem ali Algumas instalações Como se fossem Barracas Assim Tá ligado Enfim Bom Vou continuar a exploração Aqui Agora Agora eu tô 100% Agora eu tô Tranquilão Assim Oh shit Oh boy Eu já vim aqui Oh boy Oh boy Que música é essa Oh boy Oh boy Ué A porta Ou não A porta tá trancada Pai Não foi por aqui Que eu vim Mano Ah Foi por aqui Que eu vim Cara Não jogo É o relógio Não é É o quadro É o chapéu Da vovó Não Ai 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 Essa porta Continua trancada Opa Oh Tá bom Usou a chave O cara Segura a chave Na frente Da cara Dele Tá Pera aí Por favor Que seja dessa aqui Rápido Rápido Opa É Boa Ai Poxa Eu vou olhar pra TV Com esse bicho ali Mano Tá Nuvens Nimbos Como os nimbos Prédios Vai sair a menina Do poço aqui Não vai mano Do chamado Árvores Velhas Retorcidas De novo Isso pode ser um código também Pássaros Cagando em tudo Chuva de cocô De ave Tá Voltou as nuvens Tá Isso aqui Tá Um loop Será que é um loop Eu vou olhar mais um Se for Se for repetir Eu vaso Os arde negras Azuis E as árvores É Acabou É isso aí Ok Pera aí gente Eu fui O bicho tava aqui Eu acho que ele tá me guiando Véi Agora a gente tem duas possibilidades Ele tá me guiando Para A glória Ou para La muerte Tá ligado Bom Vamos lá Username Era Modjik Modjik Agora Agora a senha Eu vou tentar A numérica Primeiro 1914 Não foi Ah é Modjik É Modjik Pera aí Uou Foi Oh Beleza Pera aí Entramos Que isso Tem uma foto Uma foto Feia do cão Sabe o que isso aqui parece Sabe quando vocês vão ver um filme Filme Qual que é filme Que eles mostram a foto de família Né Dos atores Assim Vamos supor Na casa do Do ator Lá no filme Tem a foto de família Aí é sempre um photoshop Por que que os atores não tiram uma foto mano Pra fazer Parece isso aqui Tá Tem uma pasta aqui A pasta tem Um bigoligo de cabeça pra baixo Esquisito Com coisas Coloridas Não me disse nada Tem uma porta Isso aqui parece na casa Né Isso aqui Me é familiar Ih matemática Tô fora E aqui temos uma luz vermelha Que talvez seja Daquela árvore lá de fora Ok Deixa eu ver o que que tem mais Mais nada Tem uma pasta oculta aqui Não Sério Não Não pode mano Não pode Não pode ser mano É isso mesmo Ué Uou Ah A foto é isso aqui Ó Bem que eu achei familiar Abriu Tá bom Mas assim Não é muito comum Esse tipo de coisa Dentro da casa Né Ah Mas é a casa do demônio Né mano Então meio que É Por aí mesmo Vamos lá Vamos seguir Tô com a sensação De que esse bicho Esse negócio da parede Vai pular a qualquer instante Não vai Tá bom Só vai Só vai Só vai Opa Oi Opa Ah Tem um bicho ali ó Parece o próprio Hein Oh Acabou Acabou Good bye Au revoir Arriveder Ti Não Tô controlando Gente Tô controlando Bom Tá aqui tá escuro Não Vou pra onde tá claro Eu não tenho mais a lan Oh Ih O negócio ali Eu vi a cabecinha Eu vi uma cabecinha aqui Bom Assim Isso aqui também pode ser coisa da cabeça do cara Tá ligado Tipo assim Porque tá muito estranho a configuração da casa Sei lá Pega foco mano É É uma É uma vista estranha hein Ok Dá pra se ouvir um Oi Oi Oba Tudo bom Christopher Tudo bem com você mano Eita Que isso Que isso rapaz Eita Tá me andando uns pedala Violento no cara Calma meu brother Calma meu querido Oxe Oxe Ai ele não vai Ele não pula Ai 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 O que que eu faço mano Não tem nada Ele não entra embaixo Ah será que ele entra aqui embaixo Meu Deus Não ele não entra bem não mano Ele tá bugado Isso aqui tá bugado Pera aí Christopher Moço Senhor Eddie Se esconder Apareceu ali Eu li H Pra se esconder Nossa Nossa que botão bosta mano Ué pra onde foi o maluco Precisa de chave Eu tenho alguma coisa Não Ué Ferrou na goiabada Cadê o cara bicho Morri Caraca mano Não deu tempo de fazer nada Eu apertei o H 743 vezes mano Também mano O H Que botão inútil Que o cara botou Pra fazer isso Tudo bem que H De hide né De se esconder Caramba Caraca Ele veio muito rápido Tio Ele veio muito rápido Foi pra lá Será que tá com ele? Tem que mandar um Ai Tem que mandar um furto? Será mano? Tá A chave tem que tá em algum lugar Deve tá pra lá né Tio Passou Ai Tá Tem que tá pra cá Mano a chave Ai Que isso? Ué Esse maluco saiu de onde? Ué Ué Ah eu tô vivo Que isso mané Tô vivo Tá Então faz parte do jogo Beleza Eu tinha que passar pra cá E ele ia spawnar Atrás de mim Ok Christopher Christopher Ih ele atendeu Oi Christopher Tudo bom? Prazer Tudo bom com você? Eu sou amigo tá Vamos Vamos Sei lá Fazer o que você for fazer juntos Vamos fugir? O que você quer? Está tudo bem Você vai ficar seguro agora Ele não pode te machucar aqui Caraca A legenda também Falou um negócio Opa Acabou Acabou a demo Beleza The Ninth Channel Ok Obrigado por jogar The Ninth Channel Ah Essa é uma build de acesso antecipado Ah Se você quiser mandar o seu feedback Você pode usar o link abaixo Ok E ele é um desenvolvedor Independente solo Né Como eu falei É uma pessoa só que está desenvolvendo esse jogo O que é bem impressionante Pelo que ele entregou aqui Mas É o seguinte gente Interessante O jogo conseguiu criar uma tensão boa Eu gostei De alguns elementos Que ele utilizou ali Que são bem característicos E ele utilizou bem Como por exemplo É Te induzir a seguir na direção da luz Né O que é uma tendência Você está É uma escuridão absurda A tendência é você ir em direção à luz Tanto que ele fez esse truquezinho ali Que me obrigou a ir na caverna Entrar Depois sair E aí O outro caminho Ficou iluminado Bacana A A forma com que ele criou a tensão Sem trilha sonora Porque existem dois tipos de tensão Né Em terror Um que a trilha sonora ajuda na tensão E um que a trilha sonora ausente Ela cria tensão também Só que de uma forma diferente Funcionou muito bem Para aquele jumpscare Do espelho Porque eu estava totalmente desligado Do jogo Em termos de terror Eu estava olhando o ambiente Então assim Se tivesse uma trilha sonora ali Tipo Mais intensa Eu já estaria mais Ligado Saca Então Ele fez um bom uso disso Os jumpscares foram um pouco Meio sem Sentido Assim Porque eu acho que o jumpscare É válido Eu acho até interessante Porque assim Ele faz parte Também do terror em si Né Mas Quando ele tem um contexto É melhor Talvez ele até tenha um contexto Mas a demo Não consegue entregar esse contexto Né Até porque eu sempre falo Para vocês Criar uma demo É algo muito difícil Porque o desenvolvedor Ele tem que limitar muito Num tempo muito curto Esse jogo Por exemplo Eu assisti um trailer dele No qual o jogo Vai ter combate Então você vai utilizar Armamento ali Para combater algumas criaturas Coisa que ele não implementou aqui Mas enfim galera Achei interessante Sobretudo para um desenvolvedor Solo Independente Espero que vocês tenham gostado Vou ficar de olho no jogo Já vou colocar na minha lista De desejos Muito obrigado Por vocês terem assistido E eu vou tentar entrar Em contato com ele também Para poder colocar legendas Em português se possível Eu sempre faço isso Eu jogo aqui Quando não tem legendas Eu mando um contato Para o desenvolvedor Em boa parte das vezes Eu tenho um retorno positivo Mas pelo menos eu tento Tá certo? E é isso galera Muito obrigado Por vocês terem assistido Se puder deixar o seu like Se inscrever Eu agradeço E até a próxima aí Valeu!